Shalom, graça e paz. E seja bem-vindo a mais uma oração da madrugada. Eu quero estar orando por você nesta madrugada. Eu quero estar apresentando a sua vida a Deus nesta madrugada. Deus vai passar com seu poder sobre a tua vida nesta madrugada. É Deus quem te abençoa. É Deus quem te livra de todo o mal. É Deus quem te dá paz e restaura a sua vida. Você está precisando de paz. Você está precisando de fé. Deus vai te dar paz e fé nesta madrugada em nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra para a sua meditação. que se encontra em Salmos de número 145, no versículo de número 18, em diante, que diz Amém e Amém. O Senhor está perto de todos aqueles que o invocam. O Senhor está perto de você. O Senhor, Ele está perto da tua casa, da tua família, do teu trabalho, de tudo que você passa na sua vida. O Senhor, Ele está perto daqueles que o invocam. O Senhor, Ele é na sua vida. O Senhor, Ele é na sua casa. O Senhor, Ele vai cumprir o desejo do teu coração. Se você está passando por dificuldade, se você está passando por desafios em sua vida. O desejo do seu coração vai se cumprir. Porque você teme, porque você clama, porque você busca a Deus. E Deus, Ele vai te salvar. É Deus quem vai dar resposta para a sua vida. O Senhor guarda a todos aqueles que o amam. O Senhor, Ele vai te livrar destas dificuldades. Deus vai levar a sua família da mão do inimigo. E todo dado, seta, lançada sobre a sua vida vai cair por terra. Vai sair no poder e autoridade do nome santo, poderoso do Senhor Jesus. Os ímpios serão destruídos. Os ímpios não têm o temor de Deus. Os ímpios cometem impiedade. Não verão paz. Não terá a misericórdia de Deus e a proteção de Deus. Por isto, a destruição vai ser em sua vida. Mas você que busca, você que clama, você que teme a Deus, você que busca as respostas para a sua vida em Deus. Deus vai te guardar. Deus vai te dar respostas. Deus vai permitir tornar realidade o desejo do teu coração. Toda a sua vida está nas mãos do Senhor. E Deus é quem te livra e te guarda de todo o mal nesta terra. Em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Se você puder, coloque as mãos sobre o teu coração, feche os teus olhos e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai Eterno, Criador dos céus e da terra. Em nome do teu filho, amado Jesus Cristo. Eu, juntamente com esta pessoa, entramos, Deus, em tua santíssima presença nesta madrugada. Pai, vai visitando, Deus, esta pessoa que te busca. Vai passando, Pai, com teu poder sobre a vida deste homem. Sobre a vida desta mulher que te clama na madrugada. Pai, que o Senhor dê resposta para a vida deles. Que o Senhor, Deus, vai entrando com teu poder, suprindo as necessidades. Pai, que o Senhor, Deus, tire toda a seta, dado inflamado, todo tipo de amarração. Sobre a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor vai dando a tua paz. Que o Senhor, Deus, vai enchendo esta pessoa com teu Espírito Santo. Que o Senhor, Deus, vai dando o livramento que esta pessoa precisa. Pai, que o Senhor realiza o desejo do coração dela. Que o Senhor, Deus, realiza sonhos sobre a vida desta pessoa. Como diz a tua palavra. Que o Senhor, Deus, está sobre a vida daqueles que o temem, que o busca. Que o Senhor é quem guarda. Que o Senhor é quem livra. Vai tirando, Deus, todo o laço, o embaraço do inimigo. Vai guardando a família. Vai guardando os filhos. Vai guardando esta casa. Vai guardando, Pai, esta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor restaure, Deus, a paz na vida desta pessoa. Que o Senhor, Deus, restaure a tranquilidade. Que o Senhor, Deus, tire todo o levante. Todo o tipo de perseguição. Todo o tipo de afronta. Todo o tipo, Pai, de brigas. De maldições lançadas sobre a vida desta pessoa. Caia por terra agora. Saia da vida desta pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus. Bate em retirada da casa. Bate em retirada da família. Vai saindo mal. Você que tem colocado medo. Você que tem colocado frustração na vida desta pessoa. Você que tem colocado fraqueza na vida desta pessoa. Espírito que tem colocado desânimo para esta pessoa não buscar a Deus, a presença do Pai. Eu te apreendo agora. Saia da vida. Saia da casa. Saia em nome do Senhor Jesus. O teu reinado acabou. O teu desânimo acabou sobre a vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te apresento, Deus, a cada pedido de oração. A cada nome colocado aqui nos comentários com fé. Pai, que o Senhor Deus visita. Que o Senhor Deus passe com tu unção. Que o Senhor Deus entre com a providência sobre a vida deste homem. Sobre a vida desta mulher. Se há algum espírito maligro trabalhando sobre esta vida aqui nos comentários. Que o Senhor repreenda o mal. Que o Senhor Deus repreenda a solação que está na vida desta pessoa. Que o Senhor Deus tire o espírito de vício que está sobre a vida deste homem. Que está sobre a vida desta mulher. Que o Senhor Deus repreenda toda pornografia. Todo mal enviado de sensualidade causado por pombagira. Em nome do Senhor Jesus. Caia por terra. Saia da vida desta pessoa aqui nos comentários. Vai embora agora. Eu declaro a libertação na vida deste homem. A libertação na vida desta mulher. Aqui nos comentários. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor Deus vai dando uma madrugada de paz. Que o Senhor Deus vai visitando esta pessoa com teu Espírito Santo. Que o Senhor Deus dê uma madrugada tranquila. Esta pessoa, Pai, que não quer ter interferência no teu sono. Esta pessoa quer ter paz nesta madrugada. Que o Senhor conceda para ela. Que o Senhor guarde ela com teus anjos. Que o Senhor cele ela, Pai, com teu Espírito Santo. Tirando toda a perturbação da casa, da mente, da família. Em nome do Senhor Jesus. Deus, é isto que nós te pedimos nesta madrugada. Deus, Deus, ele é poder sobre a vida daqueles que clamam e buscam a tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Deus, deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe